Oi, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, eu demorei as duas aulas porque eu tive médico. Tá. O que aconteceu? O que você demorou? Professora. Oi. Oi, professora. Oi, Enzo. Cadê sua foto, Enzo? Professora, eu entrei na minha conta do Google, eu não consegui, eu entrei com essa foto. Quando essa aula acabar, quando a aula de hoje acabar, eu vou tentar tirar. Tá bom. Professora, eu tenho uma teoria de matemática. Espera aí um pouquinho, Mariana. Oi, Enzo. É que eu entrei na minha conta do Google, aí na minha conta do Google, a foto é essa aí. Aí, amanhã eu tiro ela. Quer dizer, hoje eu te tiro, amanhã eu acho que já tá na minha foto normal. Oi, Mariana. É que eu tinha que levar no Zoom. Professora, eu tive matéria de matemática? Teve, teve revisão, tá? Professora, o que aconteceu? Que você demorou um pouco mais? Oi? É, você demorou um pouquinho mais, não? Ou eu que tô atrasando? Não, normal. Normal. Oi, Caio. Professora, você devia ter começado 15 e 10? Não, é 15 e 15, o horário tá errado. Ué, eu tô com... É 15 e 15 que começa o horário. Oi, professora. 14 e 40, às 14 e 10 é o lanche. 15 e 15 começa a aula. Professora, foi. Assim, ó, no intervalo eu vi que, assim, ó, a próxima aula vai ser artes, né? Vai. Então, aí, depois que eu comi, aí eu fui e terminei de fazer meu desenho. Tá bom, beleza. Professor, não, não tem como... Professor, o senhor vai pro meu quarto ou eu vou fazer revisão? Professor. Oi. Então, o senhor vai pro meu quarto ou eu vou fazer revisão? Tô. Tô escutando. Professor, pode ir ao banheiro? Pode, Ana. Tô. Agora é geografia, tá? Ontem, eu até comecei, dentro da aula de história, eu comecei, eu até entrei um pouco em geografia quando eu falei da parte industrial, do comércio, tá? Professora, qual que é o número da aula? Aula de geografia e aulas 6. Aula 6, vamos colocar, né? Geografia. E aí, nós vamos fazer a nossa revisão. Oi, Pedro. Professor, e a correção do Paracalos? Vou fazer. Oi, Pedro. Ela faz parte da revisão. Oi, Pedro. Professor, então, tá com o negócio lá no Paracalos? Passou? Ah. Não, achei, minha gente. Não consegui ver. Não achou o quê? Eu achei, minha gente. Ah, tá. Ah, tá. Então, vamos lá, né? Eu não consegui ver. Levantando a mão. Não é pra falar, é pra levantar a mão. Quem vai ler a primeira pergunta e geografia? Pode ler, Renan. O Arthur Benne lê a dois. Oi, Renan. Peraí, peraí. Cadê, 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 cadê? Aqui? Pesquise. O que é a agroindústria integra entre campo e cidade? Fala aí. Pode falar. Posso falar a resposta? A minha pergunta é o que é a agroindústria. Não. Essa é a segunda. Deixa, ô, Giovana. Depois a gente vê a segunda aí. A primeira, que era a segunda. Vai, Renan. Eu posso falar a resposta? Pode. Pode. Nós já estudamos que a agropecuária fornece matérias-primas para fabricação de vários produtos pelas indústrias. Quando acontece essa união entre as atividades agropecuárias e as atividades industriais, em um só local, forma-se uma agroindústria. Muito bem. Excelente resposta. Muito bem. Fala, Arthur Benne. Eu queria responder. Renan lê. Hã? Mas eu queria responder. Responde a dois. A dois? É o que o Renan falou. Faz a A, então. O que é a agroindústria? A agroindústria é a cuidada econômica da industrialização do produto agrícola. Ótimo. Repete para nós, Arthur. A letra A? É. O que é a agroindústria? A agroindústria é a atividade econômica da industrialização do produto agrícola. Isso. Então, a agroindústria é a industrialização dos produtos agrícolas. Muito bem. Muito bem. Fala, Mel. Depois, Emanuele. Fala, Mel. Mel. Oi, Mel. Eu queria ler. Quantas perguntas são? Qual a duas? Não, aí tem outra. Tem essa e qual a outra? Lê a que seus colegas não leram. Mel? Não, professora. Eu só tenho duas. A A e A B. Ah, sim. O Emanuele, você achou algo diferente? Falou diferente? Fez diferente? Sim. Então, fala. Como foi a A B? A A B. A. O que a agroindústria entrega entre campo e cidade? Entregação entre campo e cidade caracterizada pela subordinação da agricultura. Espera. Agricultura à indústria. Ao mesmo tempo, a indústria é o principal destino dos produtos agrícolas, transformando-os em alimentos, medicamentos e outros. Ótimo. Eu vou escrever a mesma coisa. Ótimo. Fala, Mariana. 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 Qual que a senhora quer que responda, professora? A outra, porque duas pessoas já responderam a letra A. Faz a outra. B. A letra B está escrito. O que a agroindústria integra entre o campo e a cidade? Fala. A minha resposta foi. Campo, matéria-prima e alimentos para seus habitantes. E indústria. Fornece ferramentas, equipamentos, fertilizantes, roupas, calçados, eletrodomésticos e etc. Ótimo. Fala, Samuel. Oi, Samuel. Samuel. Lucas, fecha o seu microfone. Samuel. 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 Samuel não quer falar mais. Então, nós tivemos aí essa questão da integração da agropecuária, foi dito aí. A questão do que é agroindústria, também foi dito pelos colegas. Essa é a integração aí entre a indústria e os produtos agrícolas. Oi, Mariana. Ah, tá. Beleza. Está falando só beleza. Bom? Bem, na aula passada... Na aula passada, não. Na aula de história, eu comecei a falar sobre produtos artesanais, a questão dos produtos industriais, como que é o comércio e como que é o serviço. Bem, nós vimos o seguinte, que o que é atividade industrial hoje nem sempre foi assim, né? Que antes a produção, a transformação da matéria-prima, ela era feita de forma como, hein, gente? Artesanal. Exatamente. Artesanal, né? Essa modificação da matéria-prima, ela era artesanal. Então, por exemplo, se a pessoa ia fazer um queijo, um doce, outras coisas mais, eram feitas bem artesanal, na parte das pessoas, né? Sem maquinário. Com o desenvolvimento do maquinário, com o desenvolvimento tecnológico, nós vimos que essa forma artesanal foi ficando para trás em relação à modificação das matérias-primas. não quer dizer, com isso, que o produto artesanal deixou de existir, né? Muita gente ainda trabalha de forma artesanal. Mas, na maioria das pessoas, a gente fecha o fone... Papai, eu desligo o fone. Pronto, já desliguei. Tem o microfone desligado durante a explicação da professora? Então, o que que acontece? A forma artesanal, ela ainda está presente no nosso dia a dia, né? Ainda tem muita gente que ainda trabalha confecção de cartões, mesmo na produção de doce, salgados, de forma bem artesanal. Mas, como veio aí a questão do maquinário, o desenvolvimento tecnológico, né? As máquinas foram avançando. Todo esse trabalho que era artesanal, parte dele se transformou, por não dizer a maioria, industrial. Por que, hein, gente? Por que vocês acham que as coisas, além dessa questão do avanço da tecnologia, o que mais fez com que essa forma nova, né? Essa forma industrial desse certo aí para poder, na produção, na transformação da matéria-prima? Levante a mão, quem quiser falar. Fiquem à vontade para falar, tá? Fala, Ana Gabriela. Porque as máquinas, elas trabalham mais rápido do que as mãos. Isso! Então, o que que aconteceu? Com uma população que cresce, né, muito rápido, o que que foi necessário? Foi necessário que se arrumasse uma forma de produzir mais rápido. E foi através desse desenvolvimento industrial que isso pôde acontecer. Fala, Valentina. Eu tenho porquê. Quando, tipo assim, quando você faz um mingau de milho, às vezes você tem que esperar um dia, três dias para ficar pronto. Já com as máquinas fica meia hora, trinta minutos. Isso, Valentina. Valentina veio completar a questão da Ana Gabriela, né? Ana Gabriela falou para a gente aí da questão da rapidez. E a Ana e a Valentina completam o que a Ana Gabriela falou, dizendo que o tempo é menor para se fazer as coisas, para se produzir. Ganha-se tempo. E quando se ganha tempo, se produz mais, né? Com esse novo maquinário, com essa forma industrial aí. Oi, Ana Mel. Professora. É que se o meu celular cair, se eu sair da aula, é porque o meu celular está descarregando. Hã? Oi, Luca. Eu não falei que o senhor é porquê fazer... Ah, então, peraí. Se eu sair da aula, é porque o meu celular está descarregando. Pode dizer... Ah, tá. Beleza. Beleza, Lu. Oi, Ana. Mas, professora, se a máquina não existisse, qual seria a mais rápida? Se a máquina... Sem ser na mão. Mas qual... Não tem outra forma, Mel. Não existiria outra forma. Ou é manual, artesanal antes, ou de forma industrial, com as máquinas aí se desenvolvendo. E quando eu falo em máquinas, não é só na produção, não. Lá atrás, lá na agricultura, a questão do arado, né? Que não é mais puxado por animais, o arado... Claro que existem lugares que ainda usam essa forma de arar a terra, né? Ou fazer a coleta do trigo, né? Fazendo através do artesanal. Mas, com a máquina, a gente vê que o processamento é mais rápido, tá bom? Ah, mas aí tem uma coisa muito importante aí, e que tirou o povo lá do Nordeste. O que aconteceu com o desenvolvimento da máquina? Ótimo, Valentina falou muito bem. Ana Gabriela falou muito bem em relação a esse desenvolvimento aí. Mas o que aconteceu aí, nesse meio do caminho aí, que é um ponto negativo? Muitas pessoas ficaram desempregadas. Exatamente, Rafael. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Por quê? Agora eu precisava de uma pessoa só para poder manusear essa máquina aí. Eu já não precisava mais de oito, dez funcionários lá na lavoura, ou mesmo na produção artesanal da matéria-prima. Oi, Valentina. E também as máquinas fazem muita poluição para o ar. Pois é. Outro ponto negativo, né? A questão da poluição, né? Que saem das fábricas, né? O tempo todo tem essa questão aí também da poluição. Então, dois pontos negativos. O desemprego, a poluição. Oi, Ana. Ana Sofia. Um dos problemas também é que para fazer as máquinas precisa de muita matéria. Pois é. E aí tem que ter pessoas especializadas também para fazer essas máquinas aí. Fala, Pedro. Pedro. Pedro Cauã. O professor. O professor. Mas no lado negativo, poderia ser positivo. Como? Tipo desemprego. O desemprego, as pessoas iam ficar em casa. E se as pessoas ficassem em casa e os trabalhos ficassem para robôs? A gente ia comunicar as coisas sem precisar pagar nada e não íamos trabalhar. Ah, pois é. Mas aí ia tirar da onde? Para comprar? Dinheiro para comprar da onde? Cadê o salário? Para comprar, para pagar as contas. Você entendeu? É uma coisa puxa a outra. Uma precisa da outra, tá? Bem, agora eu quero falar com vocês em relação à questão do comércio, né? O que é o comércio? O que é essa palavra aí? Comércio. O que ela vem dizer para nós? O que é comércio, gente? Comércio é você trocar com uma pessoa. Então, tipo, se você... Como é que eu explico? Tipo, se você tiver uma coisa... Nas primeiras épocas onde o que aconteceu, o comércio foi assim. Tipo, eu tomaria feijão pelo trigo, arroz pelo... Uma carne. Para mim, isso é comércio. Tá, vamos ver agora. O comércio é o sistema de venda e troca, sistema de compra, venda e troca de produtos e alimentos. Ótimo. Vai, Valentina. Comércio, companhia, compra e venda. Exatamente. A compra e a venda de mercadorias. Ana Sofia. Ana Sofia. Eu ia falar a mesma coisa que a Valentina. Ah, tá. E aí, o que a gente percebe quando a gente estuda o desenvolvimento humano, né? A questão aí da adaptação do homem ao tempo todo. As coisas evoluem. Por quê? Porque houve a necessidade de um povo, houve a necessidade do homem de coisas novas. Antes, por exemplo, a gente falava a questão da catira, né? A palavra é essa. Eu achei isso mesmo. Catira. Que é troca. Eu tinha banana, eu trocava por galinha. O meu vizinho lá tinha verdura, ele trocava pelos ovos da galinha. E assim sucessivamente. Então, eram feitos trocas. Mas houve um momento em que começou com o desenvolvimento, né? A questão de vim produtos, que às vezes a gente não encontrava e tinha que negociar através de monetário, né? De espécie, essas mercadorias, tá? Oi, Ana Sofia. Ana? Ah, tá. Então, o comércio é a venda e a compra de mercadorias. E através do comércio, a mercadoria ficou acessível a todos, né? Através dessa venda e dessa compra. Quando eu falo em serviços, serviços é material, eu posso pegar, igual eu pego na laranja, eu pego na carne, eu pego nas verduras, nos legumes. Serviços é assim? Não. Como que é a questão do serviço da Belisboa? Serviço é quando você chama uma pessoa especificada naquilo que você deseja. Por exemplo, como você mesmo já nos falou, o médico, o mecânico, vários outros. Exatamente, muito bem, Davi, é isso mesmo, né? Não é algo material, né? É o que a gente fala da prestação de serviços, né? Pode falar, quem tá com a mão erguida aí, deixa eu ver, pode falar. Pode deixar a professora. Ah, pode deixar, minha amiga? Professora. É Isabela. Professora. Oi, Mariana. Uma curiosidade minha é que o dinheiro das pessoas educamentais era pedra. Era em espécie, né? Quando começou o dinheiro, ele foi desenvolvendo até chegar nas cédulas que nós temos, cédulas e moedas que nós temos hoje em dia. Claro que nem toda a vida foi assim, né? Era diferente. Ó, beleza? Então, a questão do serviço, o serviço não é material, né? Ele não é como as mercadorias que a gente pega. A prestação de serviços, ela não é material. Dentista, porteiro, carpinteiro, lavadeira, o selador, né? São prestações de serviço. A SLU presta serviço para a comunidade, né? Que é a questão lá da coleta de bichos. Sim, tem outros e outros serviços que são prestados para nós. Certinho? Bem, o que acontece aí com a questão do comércio? Tem dois tipos de comércio. Tem o comércio por atacado e comércio a varejo. Qual que é a diferença, hein, gente? Levanta a mão, quem quiser falar. Atacado e varejo. Fala, Alícia. Alícia? Posso falar, professora? Peraí, Alícia. Vai, Alícia. Tá arrumando o som dela. Ele tem mais... A atacado tem mais quantidade. É para quem vai vender as coisas. E o varejo é menos quantidade. Para os consumidores. Ótimo. Fala, Arthur Bênin. A diferença entre o atacado... A diferença entre o atacado e o... Varejo? Varejo? O varejo tem pouca quantidade e o atacado tem pouca quantidade. Isso. Muito bem, Arthur. Valentina? A diferença entre o atacado e o varejo, porque o atacado, você tem mais e sai mais barato. E o varejo tem menos e sai mais caro. Isso. Oi, Rafael. Rafael Lucas. O atacado é comprar muita coisa. Tipo, tipo, varejo. Tipo, varejo. Tipo, varejo pra vender. E o varejo é comprar normal. Tipo, no supermercado pra comprar um bebê de cabelo. Ótimo. Oi, Isabelle. Isabelle? Posso ir no banheiro, professora? Pode ficar à vontade. Vai lá. Então, como os nossos colegas já disseram aí, né? Todos disseram aí a questão do varejo, do atacado, a questão qual é a vantagem de um, qual é a vantagem do outro. Nós vimos aí o seguinte. Oi, Renan. Ô, professora, não é nada a ver com a aula, mas eu queria mostrar. Eu estou refazendo esse desenho antigo meu. Olha como é que está ficando. Ótimo. Então, voltemos aqui à geografia. O que acontece aí? A importância aí, né? Geralmente, quem compra atacado são os comerciantes. Compram em grande quantidade para vender. Mas isso não quer dizer que nós também não possamos comprar algumas coisas atacado. Por exemplo, eu posso comprar aí uma caixa de folhas de ofício e guardar essas caixas de folhas para anos seguintes, né? Eu posso comprar uma grande quantidade de cadernos, eu posso comprar uma grande quantidade de lábios e assim por diante. Só que, o que acontece quando eu compro isso em grande quantidade? Eu tenho um preço melhor, né? A mercadoria sai por um preço melhor. Fala, ô Mel, que a nossa aula vai terminar. É aquele Vaptivult. Oi, Mel. Professora. Tipo, eu queria perguntar se tem alguma diferença entre a produção de cada um. Claro, tenho. Cada produto é feito de uma forma. Os produtos não são feitos da mesma forma. Por exemplo, a produção do pão não é a mesma produção do queijo. São produções diferentes, tá bom? Então, ó, eu vou dar uma saidinha, aquela saidinha do Vaptivult. E aí, eu já volto com a aula de arte, tá bom? Beleza? Tchau! 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 Então, até daqui a pouco, hein? É rápido! Tchau! Vaptivult! Ó, também, que é bem seguro! É Vaptivult!